Isso é fato, contrafatos, não argumentos. O Bagé acaba de lançar um livro, lançou com o César Cidade de Dias lá em Atlântida. Como é que tá o livro? Fala do livro pra gente. Foi muito legal. Eu até confesso que eu acabei deixando no carro os exemplares de vocês, mas depois eu faço chegar na mão de todos. É, o Serginho teve até lá na... E hoje a minha mãe me disse assim, minha mãe tá numa clínica, quando é que tu, por Deus, vai me trazer o livro do Bagé. Vou mandar um pra ela. Pode ter certeza que eu mando um pra ela. E aí agora, final de semana, nós fizemos lançamento, porque nessa época do ano muita coisa acontece na praia ali, né? Sim, direto. Na Atlântida. Então a gente foi pro Complexo Las Ramblas. Quem quiser pode buscar lá no Instagram ou na internet. Livraria Santos. É uma rede de livraria que tem em Bento Gonçalves, Caxias, na praia. Tem em Porto Alegre aqui também, no Barra Shopping Sul. Então procura Livraria Santos, que o livro tá lá. Ou nas minhas redes sociais, que eu sempre coloco lá o link também. É o jogo que durou 24 horas. Pois é, o que é o jogo que durou 24 horas? Só duas horas, tem que ler o livro, senão perde o lugar. Eu pensei muito no... Quando eu comecei a escrever o livro, eu tinha uma dúvida do nome, sabe? E nós aqui, todos repórteres, a gente sempre se preocupava com a questão da manchete. A manchete tem que prender o meu ouvinte. Claro. A manchete, quando tu vai colocar lá do vídeo do YouTube, ele tem que fazer o cara querer clicar lá, né? Tem tanta opção, por que eu vou olhar aquele vídeo? E aí, tipo, eu preciso acertar o nome. E eu comecei a escrever o livro. Eu começo relembrando algumas coisas do livro, tipo, o contrato absurdo do Thiago Neves, que eu descobri, e fez com que o Thiago Neves saísse do Grêmio e mudasse a direção de futebol e tudo mais. Já me interessei pelo livro, atenção. Continua, Bajan. E aí eu vou contando algumas coisas, porque tem um jogo que aconteceu dia 26 de novembro de 2021. Acontece o Grêmio contra o Bahia lá na Fonte Nova. Você estava lá, né? É, e eu estava lá. Então eu acompanhei o antes, o durante e o depois daquele jogo. Cara, aquele dia quando nós tomamos 3x1 do Bahia, eu não tenho... O Grêmio está morto aqui, agora é só rezar. Então eu começo a fazer algumas coisas, fazer textos sobre isso. Mas não são crônicas, não ficção. Não, eu trago bastidores de coisas que eu vivi lá. Isso é muito legal. Aí a gente viaja para fazer o jogo do Grêmio contra o Náutico, que é num domingo. E se o Grêmio ganha do Náutico, o Grêmio voltava para a primeira divisão. Porém, no sábado, tem três jogos que os três resultados precisavam ser favoráveis ao Grêmio. Para aí o Grêmio ganhar. Porque se um dos três não fosse favorável, mesmo o Grêmio ganhando domingo, não subiria naquele dia. Os três resultados acabam favoráveis para a gente. É tão importante que o presidente Romildo desce do quarto e vai para a recepção. Porque aí nós tínhamos montado uma redação ali, está toda a imprensa lá. Ele vai para a redação para dar uma entrevista. E aí eu pego assim, cara, o jogo já começou. Então por isso que é o jogo que dura 24 horas. Então daquele sábado, logo depois que terminaram os três jogos, até o domingo. E cara, com 29 minutos do primeiro tempo, o Náutico atacou. O Náutico atacou primeiro que a gente. Foi um sacrifício e aí, graças a Deus, deu certo.